Quando passar este verão Outro lugar bom Pra respirar numa canção Todos os sons Tantos lugares, meus olhares Para o mundo Folhas que voam aos milhares Sonhos se espalham pelos ares E eu vou junto Quando o sol com um brinquedo Rodopia ao tempo Mudam as estrelas toda cor Todo meu desejo Movimenta o pensamento Meu amor que seja como for E nunca não dá amor E nunca não dá amor Quando passar este verão Outro lugar bom Pra respirar numa canção Todos os sons Tantos lugares, meus olhares Para o mundo Tantos lugares, meus olhares Folhas que voam aos milhares Sonhos se espalham pelos ares E eu vou junto Quando o sol com um brinquedo Rodopia ao tempo Mudam as estrelas toda cor Todo meu desejo Movimenta o pensamento Meu amor que seja como for Mudam as estrelas toda cor Nunca eu parede Menudo Direito Diz adjusted Tempo Minço Amém.